Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, há um tempo atrás a gente dizia que todas as negociações na política passavam sem sombra de dúvidas pelas mãos do MDB, hoje eu já digo diferente, eu já digo que passa pelas mãos do Centrão, se o Lula não tiver o Centrão, ele não governa o país. Eu entendo que eu acho, pelo que a gente tem visto aí do governo Lula, é um governo até menos político, menos preocupado com o político do que do atrás, do que os outros governos dele. Ele me pareceu um pouco muito mais técnico até, eu acho que o Lula neste governo ele está muito mais técnico do que político, mas também se ele não abrir algumas possibilidades, ele não vai conseguir governar e vou além, se ele não abrir algumas possibilidades, ele tem dificuldades até de se manter no governo. Então, assim, eu acho que é inevitável, é torcer gente, eu acho que um bom governo se faz a várias mãos mesmo, eu acho que isso faz parte do processo democrático, tem que ter participação de vários partidos sim, é saudável, não é, não deixa de ser, né, todos que estão ali, todos os partidos que estão aqui são representados por voto popular, então tem a participação do povo. Quero contar, né, e eu acho que vocês vão convir comigo, que vamos esperar que dentro desse arranjo, nesse novo arranjo político, se saia quadros técnicos competentes, ou pelo menos gente na retaguarda que dê conta de fazer bons projetos.